Vem geral, vem! Vem geral, vem! Um, dois, três! Vamos, 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 vamos! Vamos nessa, não vamos deixar a energia cair, rapaziada E se a história de alguém não me perto deria pra casa Eu não deixava, eu não deixava A história de alguém... Eu fui pra cá essa, mano Eu não deixava, eu não deixava Aí, aí, tá ligado, meu parceiro, aqui é a dupla das antigas Tá ligado, Guia, que vocês arrumou briga Tu vem da repescagem, mas tu é caô E nesse mar de rap é que eu que sou pescador Você é pescador, fala por um furo Eu não sabia que a moto diz que nada vai no rio Se chega no dinheiro, toda a vida é quebra parte Chega no lado agora, fazendo um artefato Aí, ó, cê quer falar da aparência do cara, né? Quer falar da aparência do cara, cê pega a visão Orelhinha de churaco, filho de burco, dragão Vai lá, vai lá no improviso Aqui no cantinho é um teletângulo com o ventilínio Que engraçado, vou chegar agora mandando um improvisado Eu fico a repescagem, olha só que situação E olha quem brota na sua frente, MC Tubarão MC Tubarão, tá ligado, mano, que você rivou uma espa Tá ligado olhando pra tua cara Quando eu vejo o seu sorriso com um tubarão parece mesmo Aí, minha moral, tu deu desgosto Tô procurando seu pescoço Tá procurando meu pescoço, velho, aqui é um pescoço Então vou te mostrar o tonal de pescoço Ah, meu mano, cê é um bosta Pra mulher que é bom mesmo, você não mostra Aí, camarão sem bobeira Abre os dentes, abre minha cerveja Ah, que engraçado Agora eu vou chegar agora mandando meu véu improvisado Da repescagem, agora você não anda Ele já veio preparado, trouxe até uma pancha Barulho para primeiro Que isso, rapaziadinha Vamos nessa, rapaziadinha, vamos para o que interessa A votação Barulho para as gemas de TH e NU Barulho para as gemas de JC e Saci TH e NU JC e Saci Jurado, CH e NU 1 a 0 Eu dou de mão pra JC e Saci 12 mãos, 12 mãos, mas a gente vai ter Barulho Barulho Barulho, chureca Intentaram para a cultura, a cultura não vai parar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Intentaram para a cultura, a cultura não vai parar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Então, ou, 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 ou... Não vai tirar a foda, mas a mulher que é nessa batalha não Porque a mulher que é vir né, não tira foto Você rimava, e foram os canções Só para te mostrar como muitos atos estão, e você é meu Deus Rumou e parou de novo, nessa disciplina Repreendo com a rede de fio de aposentadoria Ah, aposentadoria, tá tranquilo Mas presta atenção que na batalha eu assimilo Tá ligado sem caô Eu rimava, você continua rimando e ainda não me acompanhou Aí, 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 aí Infelizmente na batalha ele não tá desenvolvendo Ele rimava, alguém me conta Eu não tava sabendo Aí, aí, aí Mais uma assim rapaziada Eu vou rimando aqui agora Igual o sujeito homem Eu não sabia que Berminardo tinha lançado combi DMW não lançou combi Meu mano na rajada Você também não é MC e ninguém tá falando nada Aí Pega a visão dessa cultura Tenta parar de rimar e vai pra prefeitura É, é Aham, 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 aham Mas com esse pizadinho, mano Esse para Você é um espirote Juiz, pode, fode, chupa, cabra Sinceramente, negue Pega a visão do meu papo Tô achando embolado agora Fazendo o meu versado Fazendo o seu versado Tu é muito esquisito Tá ligado, mano Tu acha que é bonito Tá ligado, mano Esse é o esqueleto Temitado Lançou com a música do Busca Preta Tranquilão, tranquilão Qual é a fotão? Dá carreta Buracão Eu vou ter que te gastar Eu vou tirar a camisa e mostrar o shape aqui Você quer falar do meu bigode? Vai pra puta que pariu Você não vai crescer o bigode Nem que diminui o que se diz Porra, nem falo mais nada Inimigo do Presto Barba Caramba, cara, menino Rapazes, vamos para o que interessa a votação Barulho pra quem gostou das rimas da minha direita de JC e Saci Barulho pra quem gostou das rimas da minha esquerda de TH e New Boaulho